Empresários investigados por movimentar 137 milhões de reais com sonegação fiscal e lavagem de dinheiro foram alvos de mandados em Divinópolis e também na cidade de Cláudio. Acompanhe os detalhes na reportagem. Ainda estava escuro quando os policiais saíram da sede da PF para cumprir três mandados de busca e apreensão em Divinópolis e Cláudio. O alvo da operação Open Bar foi um casal que é suspeito de sonegação fiscal e lavagem de dinheiro. Nós recebemos essa demanda da Receita Federal a partir de uma fiscalização que foi feita no Imposto de Renda à Pessoa Física. Foi feita pela Receita Federal uma representação fiscal para os fins penais e encaminhada aqui para a polícia. Justamente porque a Receita identificou uma movimentação financeira muito grande e sem lastro. A partir dessa investigação a gente verificou que no caso dessa pessoa não tinha nada que justificasse essa movimentação. Além de que também foram identificados vários depósitos que eram feitos de forma aleatória em valores pequenos justamente para tentar ocultar essa movimentação. A polícia apreendeu celulares, joias, documentos e carros. O casal teria movimentado 137 milhões de reais em 5 anos. A investigação é de operações bancárias antes de 2021. Os suspeitos informaram a Receita Federal que tinha um depósito de bebidas, mas nada relacionado a isso foi encontrado no endereço citado. A empresa que se refere nesses endereços que eles passavam para a Receita não tem empresa, não funciona e eles teriam vários caminhões, ele tem vários caminhões e veículos de luxo que ficam rodando Brasil afora sem a empresa ter uma sede, uma sede fixa. Então essa investigação, no caso, essa operação de hoje visa justamente a gente identificar qual essa real atividade que eles exercem que justifique essa movimentação financeira tão grande sem esse lastro aí que não foi identificado pela Receita Federal. A investigação apontou que há indícios de ocultação de patrimônio e simulações bancárias. Foi determinado pela Justiça Federal o bloqueio de 3 milhões de reais, além dos veículos, tudo vai poder fazer o pagamento desses impostos que foram sonegados por essa pessoa. Agora a polícia e a Receita Federal iniciam uma nova etapa da investigação. Todo esse material que foi apreendido, celulares, computadores, tudo vai ser analisado justamente para a gente tentar identificar qual a real atividade. E esse inquérito vai continuar em andamento até que a gente consiga realmente identificar a atividade, quais foram os valores sonegados à União. Os suspeitos podem responder por vários crimes que têm penas máximas de 15 anos de prisão. Crime de lavagem de dinheiro e também de sonegação fiscal. Isso já foi configurado, está fartamente comprovado nos autos da investigação.